Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Irmãos Wright ou Santos Dumont? E agora, quem que é da aviação? O Emílio fez isso aí para mim também, né? Eu fui no pânico, a primeira pergunta que ele fez, eu já cheguei nervoso e ele já meteu essa É Santos Dumont, eu sou brasileiro Irmãos Wright Irmãos Wright, por quê? Ah, porque é a história, você tem que apagar várias partes da história para que o Santos Dumont tenha sido O primeiro a voar O que não quer dizer, e aí vem sempre o mais, o que não quer dizer que o Santos Dumont não tenha sido o mais genial deles Sim, sim Mas a questão de ser primeiro Mas não foi o primeiro É, não foi o primeiro Perfeito Entendi Eles voaram com aquele bambu Tipo assim, o Michelangelo inventou o helicóptero, né? Tem essa também É, então tem essa também É Eu falo assim, o Brasil, acho que o Brasil hoje é o único país que fala que o Santos Dumont foi o primeiro Primeiro É o único É o único Até a França mudou Primeiro Depois de 1908 É o que você falou, foi o mais genial Mas não foi o primeiro Então o resto do mundo, até perguntei em Portugal, né? Falei, o que ensinam na escola para vocês aí? Que tem um comandante português que eu falo no Twitter, né? Do pioneiro da aviação, o primeiro As caras falaram, não, os irmãos Wright Eu falo, pô, até em Portugal, né? Então tem o mundo inteiro é irmãos Wright Brasil é Santos Dumont O mundo inteiro menos a... Acho que é Nova Zelândia Na Nova Zelândia é um Zé lá que... Ah, é outro Zé É outro Zé É outro Zé lá É